Nenhum outro governador fez os menores impostos do país. Nenhum outro governador fez um programa de juros zero para 10 mil empresas. Nenhum outro governador investiu mais de um bilhão em estradas. E nenhum outro governador teve dois anos de pandemia. Agora, sem pandemia, com a casa arrumada e mais experiência, vamos fazer um segundo governo muito melhor do que o primeiro. Pede 45 que eu vou.